Oi, gente. Meu nome é Natália. Eu falo da Estilo do Edeque House e sou uma das participantes do Comida de Favela. Estilo do Edeque House tem cinco anos aqui no Contexto da Maré. Diego, sempre foi o churrasqueiro da família. Há uns anos atrás, ele estava infeliz no trabalho dele. Eu também o meu. E na época, a gente queria fazer não só um hambúrguer, não ser só mais uma hambúrgueria na Maré. A gente queria fazer algo diferente. Ele faz hambúrguer hoje com pão de rizzerim, a carne, que é a nossa carne feita na brasa, camarões salteados também na brasa, junto com os pimentões e uma geleia de abacaxi. Tudo que a gente vai usar ali de ingrediente, a gente tenta, sempre está dando o nosso toque especial e fazendo aqui na nossa hambúrgueria mesmo. O Comida de Favela chegou pra gente com um presente. E elas são a se firmar como um negócio na Maré, a se firmar realmente como uma hambúrgueria, que as pessoas vão escolher e vir. E a gente sabe que, qual foi a situação da Comida de Favela? A gente vai ter com que as pessoas possam nos conhecer ainda mais. As pessoas não sabem quanto comida gostosa tem aqui dentro. É muita gente fazendo coisa boa. E agora convido vocês pra conhecer a Estilo do Edeque House. Nós ficamos aqui no Pinheiro, da Via 2, número 53. Tem aqui na ruazinha indo pra mata. Não tem ir. E durante a Comida de Favela, nós iremos funcionar de forma diferente. Tá? Nós abriremos às 17h até meia-noite, de quinta a segunda. Pra estar recebendo vocês um pouquinho mais cedo e curtir um pouquinho mais o Comida de Favela com vocês. E venha almoercer a Estilo BB Ferraz. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti